E aí lógico, todo mundo quer um shape bom mesmo, que não precise fazer uma vida de maluco, não é? Então, por exemplo, eu preciso pesar os alimentos sempre? Como é que funciona isso? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque é o seguinte, eu preciso pesar os alimentos, preciso usar balança de precisão na minha dieta, a questão é, onde você está? Onde você quer chegar? O que você precisa fazer e o que você pode fazer? Quando você responde essas quatro coisas, você consegue determinar uma boa estratégia. Então vamos assumir, que eu estou trabalhando com um aluno da consultoria, que ele quer só manter o físico dele, ele só quer manter, está tudo bem, ele está treinando ali, se melhorou alguma coisa melhorou, mas também tanto faz. Então esse indivíduo ele precisa usar balança? Não, se ele tiver uma boa noção, e essa boa noção provavelmente ele adquiriu, porque ele já tem o corpo que ele quer, um corpo bom, então para chegar lá ele pesou os alimentos e hoje ele não precisa mais. Então galera, está muito tranquilo, o peso dele vai oscilar um quilinho ali, mas ele já sabe, pô, subiu um quilinho, a próxima vez eu coloco um pouquinho menos de carbo, um pouquinho menos de gordura, mantém a proteína, esse um quilinho desce, eu vou ficar ali meio que flutuando, por um quilo a mais, um quilo a menos, alguma coisa assim, e está tudo certinho. Agora, estou trabalhando com um aluno extremamente dedicado, que comprou o meu curso de dieta, que está com vontade de dieta do zero, e as vendas do curso é para o professor não ter que abrir o OnlyFans, então contribua com isso, e tem o benefício de saber conduzir suas próprias dietas. E aí ele fez todas as contas, tudo bonitinho, tudo certinho, ele tem tudo que ele precisa comer, só que aí ele não pesa o alimento, e coloca 10% a mais de uma coisa, 10% a menos de outra, e no final ele atrapalhou a estratégia. Ele vai ter resultado? Eles até podem ter, mas menos do que poderia. Então, o que eu quero responder com isso? Quem é o meu aluno, e onde ele quer chegar? Dependendo de onde ele quer chegar, é melhor que ele pese os alimentos. Se você quer melhorar o teu shape, o teu físico, o mais rápido possível, a melhor maneira é pesando os alimentos. Se você, depois que chegar no seu corpo, quiser só manter ele, você já pesou os seus alimentos bastante tempo? Você pode tranquilamente não pesar. Leandro, você pesa os alimentos? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu peso por hábito, então eu sempre pesei, como eu trabalho boa parte em casa, eu vou montar minhas marmitas, eu me sinto bem pesando o alimento, para mim não é trabalhoso pesar, mas um dia que eu estou em um restaurante, eu não vou levar uma balança para o restaurante e ficar feito um maluco, ou vai lá na balança do cara, opa, pera aí, pera aí querido, pera aí querido, já vem, aí coloca alguma coisa de feijão, opa querido, não, eu volto, e a fila inteira cheia com raiva desses barumbeiros. Então, eu não vou fazer isso. E aí cai na pergunta que eu fiz lá no começo, naquelas quatro perguntas. Quem é o meu aluno? Onde ele quer chegar? O que ele precisa fazer? Vamos assumir, eu preciso fazer isso, mas tem uma fila no restaurante, então eu não posso fazer isso. Quem é o meu aluno? Onde ele quer chegar? O que ele precisa fazer e o que ele pode fazer? Tem dia que não dá para pesar. Pô, fui para o avião, e lá me serviram uma comida, eu não tenho como pesar ali o alimento, eu não tenho como exigir mais, menos. Então, eu preciso? Preciso, mas posso? Não posso. Obviamente, eu vou tentar evitar as situações que eu não possa, já que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero melhorar. Isso acontece muito, eu falo para os alunos na consultoria, tem que jogar a real. O cara quer mudar, tem tudo computado precisamente, só que ele quer comer fora todo dia no restaurante por quilo, e lá ele vai a olho. Não é a melhor coisa, não é o melhor cenário. Então, assim, poxa, é o que você precisa no momento. Vamos programar e levar uma marmita? Ah, não vai ser tão legal? Beleza, mas ok, vamos fazer um negócio? Vamos ligar no restaurante e vamos negociar? Fala, beleza, eu vou almoçar aí, só que é o seguinte, eu quero chegar aí, eu quero que a minha comida esteja pesada, eu vou almoçar todo dia aí. Então, você pesa a comida para mim, eu vou aí, pego o prato e beleza. Então, você faz esse serviço para mim, eu te pago, não sei. Ou eu levo a balança, eu levo a minha balança. Tinha uma aluna que levava a balança para o restaurante por quilo, colocava lá e pesava. A galera vai olhar e vai rir e vai julgar e vai tirar foto e mandar no grupo da família, vai. Mas você tem que estar em paz com seus próprios objetivos, e que quando você coloca um objetivo na sua vida, você vai ter que passar por cima de algumas coisas. E quem está de fora não vai entender mesmo, e também que se dane, não vai perder seu tempo explicando. Por quê? Porque é o que você precisa fazer, e às vezes precisa levar uma balança e passar vergonha para quem não entende nada. E dane-se, está tudo certo. Agora, o que eu tenho a dar de dica para vocês, fora essas que entraram até um pouquinho no âmbito motivacional, assim eu espero, pelo amor de Deus. Galera, todo mundo, olha só o que eu estou falando, todo mundo que pesar os alimentos com precisão vai ter resultado, e vai ter um resultado bom para caramba. E esse resultado bom para caramba pode te levar a um shape que você fique satisfeito. Leandrão, você está satisfeito hoje? Hoje estou, Leandrão, mas você fica satisfeito com pouca coisa. Sorte é a minha, não concorda comigo? Imagina se eu almejasse seu Rony Korman, morreria infeliz, porque não tenho genética para isso, nem disponibilidade para tomar hormônio que eu não quero. Então, pode te levar a um shape, e tomara que leve, a um shape que você fique satisfeito, e quando você estiver satisfeito, eu garanto para você, não vai precisar mais pesar os alimentos. Então, entenda isso como uma faculdade. Poxa, eu quero ser nutricionista, eu quero ser professor, eu quero ser fisioterapeuta, advogado de danos, qualquer profissão. Você precisa fazer a faculdade, se você quer trabalhar legalmente. Só que a faculdade é temporária, e a glória é eterna, e o sossego é eterno, porque depois da faculdade você ganha mais dinheiro, não tem o custo da faculdade, possivelmente tem uma vida mais tranquila, porque antes você trabalhava e estudava, agora você só trabalha. Então, quer dizer, você se dedicou um tempo muito grande, para depois ficar um tempo muito maior de boa. Aqui, meu amigo, é a mesma coisa. Aí vai de você, você quer se dedicar ou não? Com certeza não se dedicar é mais confortável no presente, mas para mim a vida na derrota, a vida na insatisfação, na frustração, não tem graça nenhuma. Mas isso sou eu, aí é com você. Certo? Qualquer dúvida, Leandro Twin, mais tema. E agora eu vou deixar aqui algumas dicas de dieta, para você dar uma conferida para facilitar essa jornada, porque pode ser um pouco mais fácil.